Salve, salve, Nação Santista! Esse é mais um vídeo no canal, espero que vocês gostem. Já deixe seu likezinho aí embaixo e também se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho pra ficar por dentro das notificações, beleza? Tamo junto e é nóis! É, mano, Renatinho é o novo diretor de futebol do Santos, diretor executivo de futebol do Santos. A gente chama de Renatinho porque tem um carinho que a gente tem por ele, por ele ser ídolo, mas o Renato é monstro, o Renato é monstro, ídolo. Quem não lembra lá atrás, quando ele saiu do Santos e foi pro Sevilha, que ele tinha direito de receber um milhão do Santos, não sei se era um milhão, e recusou e deu esse dinheiro pro Santos. Então, é isso aí. O Renato hoje, em coletiva, junto com o presidente José Carlos Pérez, anunciou que é o novo diretor de futebol do Santos, né? Com a saída do Ricardo Gomes, assumiu agora o Renato. E a gente já deseja boa sorte ao Renato que ele cumpra essa função com maior... Que ele tenha capacidade pra ele cumprir essa função, né? Que Deus abençoe ele nessa nova função na carreira dele, que ele tenha capacidade de levar esses Santos mais pra frente ainda, junto com o Pérez, né? E eu tenho total certeza que ele vai nos dar muitas alegrias aí, como nos deu jogando, né? Como nos deu muitas alegrias a nosso Santista jogando, né? E ele não tira o terno não, continua de terno, só que é um terno meio diferente, né? Tamo junto. Valeu, Renato. É nóis. Obrigado por tudo, pelo que você fez pelo Santos, né? E a gente nunca vai esquecer o que você fez pelo Santos e você é um jogador muito especial. Agora vai ser um diretor executivo de futebol mais especial ainda e vai nos ajudar muito. Valeu? Esse foi mais um vídeo no canal. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixe o seu likezinho aqui embaixo, né? E se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho pra ficar por dentro das notificações. E também siga nossas redes sociais que vai estar passando aí embaixo aqui na tela, aqui, ó. Siga nossas redes sociais. Eu vou colocar também o link das nossas redes sociais aqui na descrição, né? Então, fica esse agradecimento aí pela atenção de vocês por mais um vídeo no canal. Valeu e até a próxima nação.